Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clique também no botão de notificação. O Parlamento Nacional aprova proposta orçamentos para o Estado, Rio e Rua, Rio e Rua e Rua. A proposta orçamentos para o Estado, Rio e Rua, Rio e Rua, Rio e Rua, Rua 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 e Rua e Rua. A proposta orçamentos para o Estado, Rio e Rua e Rua e Rua, Rua e Rua e Rua, Rua e Rua e Rua e Rua. A proposta orçamentos para o Estado, Rio e Rua e Rua e Rua e Rua e Rua e Rua. Segunda-feira. A observação e a discussão faz generalidade diferente da discussão sida e atingir anterior e da quinta legislatura, também a maioria deputada, composto-se deputada, bancada, apoio, governo, no bancada, oposição, crítica a seu governo, também o orçamento, bilhão, Rua e Rua e Rua, Rua e Rua e Rua, Rua e Rua e Rua e Rua, Rua e Rua e Rua e Rua, Rua e Rua e Rua. A assuntos, finanças públicas, na conor, crítico na recomendação, ato belejadia e a execução, orçamento, Rua e Rua e Rua e Rua, Rua e Rua e Rua. São orçamentos geral do estado, Tinenri, Rua e 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 Rua. Mas o governo justifica que importa a quantidade de execução, importante é a qualidade de execução, mas que no governo apresenta factos que não é a qualidade de execução. O governo propõe então 416,9, reta redução 32,5 ou 200 milhões, comparado ao orçamento 2022. Mesmo e a redução mostre a mi concedera idane lološ tique tonta tamba do início 2022 e tatama iha eleição presidenciali. Iha mi fiar cata yha momentu neba funcionamento estado toma cialalao ladun normal. Arreba a capacidade e execução nebe governo iha, o orçamento do NB o governo propõe que o governo tem que ter o seu trabalho 1.3 e tem a capacidade de execução se o governo mais orçamento baseado no programa então o programa determina o teto fiscal não assegura a qualidade do orçamento o exército do NB aumenta também o programa o orçamento do NB aprovado no fim de 2020 a marca obra ruma o valor do orçamento do NERASIC enquanto que o OGE 2021 sai dito OGE de consumo o de ralo política Belum, política conselheiro máximo, o política camaradagem, liu o seu programa sexta básica, o de fara oportunidade de morrer os dias para empresários a folha em sessão a loja nian, a nessão rinço, pasta identifica suçu ENAC café importado não sei o que sei o que tem lá os deitne orçamento 2021 carimos dólar para a província vizinha indonesia nian liu o se importação produtos lori na sexta básica rodimos for justificação política só se produto local lá é o governo lá é o governo que é Belet Tahan Hanesane e Fretilin Louba liderança Sira Hanesane Tambanémaca Fretilin Láos foi em ralo ralo da labara o Lugumos o TNRT Tamba Estado agora a liderança não é um bot Tauru Matarua Tamba Estado orçamento 2020 2021 consegue passar é uma barra que tem que não é um jurista barra que tem lá se liu mas beliu não é significa saída significa que está do lado do corredor Constituição não lei não vai ganhar Liru se declaração bancada pelo PNP para o sacar que atua a minha impressão bot para o oitavo governo constitucional na liderança do general Tauru Matarua Tamba durante oitavo governo constitucional Primeiro impasse política Segundo governação incompleta Terceiro dívidas regela o governo anterior e quarta pandemia global nós que o orçamento sumado Tuir portal transparência execução que incluiu que menos 100% o anulo do início fulano dezembro que o anulo resenida mag orçamento categoria capital desenvolvimento de ben execução foi a 15% se anulo resenhar que tocon lima resenhar liu o se total despesa tocon atos tolo se anulo resen o orçamento da autoridade raiua o total tocon se anulo resen hito liu foi executa por cento se anulo resen walo representa tocon se anulo resen hito execução fundo covid-19 nebe a 15% o orçamento retificativo quase tocon tolo fátima pereira e lugaio zi amen primeiro ministro reconhece timor-leste em crescimento negativo durante tinan hat e atina rimrua roanulo crescimento negativo e por cento valo virgula nem o se produto interno bruto também impacta o se governo usa regime do decimal incerteza política na pandemia covid-19 medida restritiva será o de satan propagação pandemia e território nacional contração produto interno bruto depois de termos crescido a uma média de 5,6% desde a crise de 2016 e até 2017 por força dos gastos públicos com algumas infraestruturas e no aumento das despesas correntes da administração pública este crescimento foi interrompido em 2017 e 2018 devido à instabilidade política mesmo com uma ligeira recuperação em 2019 a economia nacional ainda não conseguiu atingir os níveis de 2016 o crescimento negativo de 8,6% do produto interno bruto em 2020 deveu-se a combinação de fatores como o prolongamento regime do decimal a incerteza política a pandemia de covid-19 e as medidas restritivas para conter a propagação da pandemia no território nacional a contração do produto interno bruto em 2020 foi a pior desde a restauração da independência o produto interno bruto em 2020 foi idêntico ao de 2013 o que significa uma perna de 7 anos de crescimento situação e a visão e a visão com a repórter seus sarnateros o primeiro tem que ir a presidente a visão a matéria internacional e nacional tem que ir primeiro ministro e do governo a matéria a maioria absoluta a visão a experiência e nós primeiros ministros de lei o primeiro ministro é a matéria mas ele é ministro tem que haver qualidade e funcionários e diretor nacional e a qualidade primeiro ministro a conseja do governo para ti moro ben morris a vivo e novo equilíbrio equilíbrio econômico via sudeste asiático via ásia e mundo não é o simples pouco covid economia mundial pouco covid ser um grande atual a minha visão a minha proposta e tenha o governo o partido político tira a tina lima tina sanulo para oené tina rumo para oené sair para oené que é dia para mudar a economia timorna economia que tem que adaptar para oené novo ordem econômica regional mundial importante até delicado complexo para oené morris a vivo e novo equilíbrio econômico via sudeste asiático via ásia e mundo novo simbolo povos covid economia mundial povos covid é um grande étoile Bom, conforme o primeiro tem que ser presidente da visão da Tenec, internacional e nacional, tem que ser primeiro ministro da governo da Tenec, da maioria absoluta, da visão, da experiência e dos primeiros ministros de lei. O que é que é que é a visão da economia da Tenec, da economia da Tenec e da economia da Tenec e da economia da Tenec. Clementino Maia, GmN. O Funtil considera líder partido Sira mau pagador, tamo lei pensão vitalícia saide de matéria e a tempo campanha. Lei pensão vitalícia nebetou o inloro se dá o cala con, mas que durante campanha eleitoral, líder partido Sira promete para povo, mas tem declaração que irá ter relado a promessa. Diretor Fórum Organização Não-Governamental Timor-Leste, Daniel Santos do Carmo, considera promessa líder partido Sira não é mau pagador na corrupção legal. Sira não é mau pagador. Ele considera que Sira não é uma política mau pagadora. Também, a campanha foi feita, pois povo foi feita para Sira. Então, se Sira não tem poder, vai lá, mas se Sira não é mau pagador, tem interesse. Então, continua, pensão vitalícia. Também, é uma política mau pagadora. Também, há nessa organização que defende direitos humanos, o grupo I da nevecimu pensão vitalícia, nem então promove ela in injustiça social bote e teneiráim. Comunidade vai vai, há o esforço máximo, há o turno, há o sarro de sustentos e remoros, o grupo I da, toba de teúma, fulam bafoteosa. Nem injustiça social. Então, agora, agora, nós estamos na campanha. Se a gente altera, depois, vai a campanha, se a gente usa na fatia. A mim, não altera lei pensão vitalícia. Então, político, se a gente tem que ter moral, político, se a gente tem que ter sensibilidade, sensibilidade ao problema social. Não é? E até a pele vai ter a sociedade, a população toma, a matanouris, a pele contribui para promover injustiça social e teneiráim. Representante veterano Adelino da Costa Tilman, Kadhafi, exige o Estado, atuala com lei pensão vitalícia, também estraga povo, nio, san. Pensão vitalícia, nem nenhum povo, nem tem que ter, mas precisa, e está muito, precisa, iluminatia. E é o primeiro. Segundo, preocupação, e o veterano, não é o beneficiário, beneficiário, vai ver, todo será só o neve de, já não é o que está, a o e a vida. Veio, o outro é o levo. No nemoço, representante sobrevivente, Francisca Siménez Ateten, o cunai insira, latau atenção, ba veterano, no veterano, no ano, sira, situação, recondição, anessa, educação, ba veterano, no ano, no veterano, sira, saudi, também membro, parlamento, sira, neve, tur, totina, lima, retampensão, vitalícia, cada fulã. O subanai, presidente, caripele, foi a coionete, bame, o ankiak, sira, o amin, o an sira, e a área de educação. A turunê, sira, mosbele, acessu, a universidade. Tamba, ira, honare, ame, agiste, ira, televisão, oia, media, nevã, deputado, sira, serviço, durante, tina, lima, lei, vai, sira, paratia, se, anafate, salário, devolo, de ancata, pensão, vitalista, a cair, dané. Então, tamba, samak, matibian, siram, pacarran, tambarai, timor, dané, ame, bah, emidian, lei, laforada, lei, nese, matalo, laos, guberno, mahalo, ane, saon, a, irmão, dané, coalia, e, daname, lasimo, sira, serviço, tina, lima, paratia, itaboto, sira, anu, inafate, sira, ame, oi, sa, timor, atulau, ba, oi, se, mate, bian, eroi, sira, etabot, sira, haluhatia. Conaba, precupa, sa, ne, presidente, república, francisco, guterres, luolo, declara, atuhala, con, lei, pensão, vitalicia, ne, competencia, parlamento, nacional, tamba, siram, makhalo, lei, rodea, prova, tamba, ne, veterano, siram, le, lamenta, a proposta que se submete ao Parlamento a que a lei refere. A senhora o presidente dizem que desde o Parlamento, o presidente presidente da Uribe Sánchez e Presidente da Câmara, igual a lei em согласia, e a respeito da organização da Uribe Sánchez. Aí uma reunião, ela diz, e a lei está frequentando o serviço de Standards. E para ele se inscreva no nosso site www.rugodipulim.com.br. Os direitos da Câmara e Ministro da Câmara, os direitos da Câmara, os direitos da Câmara, O Parlamento Nacional se acarga tudo, muda-lhe o problema. O Brigadeiro-General Calixto Santos Colliati lamenta a rolfã exoneração. O Governo declara e reconselha o ministro. Se a Festa do Maior Força Armada, o Brigadeiro-General Colliati pronto cumpre a decisão do Governo. No objetivo plano, Colliati se assume e fale cargo e é o Instituto de Defesa Nacional IDN, no atual diretor IDN. Donaciano Costa Gomes, Pedro Clamar Fui, se assume e fale cargo. Se a Festa do Maior Força Armada, Colliati explica a mudança de posição, bania normal, mas Colliati lamenta a rolfã exoneração. Também Colliati, o Governo ato explica para o povo Timor-Leste. Portanto, a Rácia, a Moussila-Hatena, o Brancos, o Maluci-ra, o Barak, o Barak, o Barak é estrangeiro. A Rácia Farmaide, o Arrácia, o Arrácia, o Arrácia, o Arrácia, o Arrácia, o Arrácia, de repente, é mesmo nero. O que é o militar, o que é o profissional, o que é o militar é o que é a academia militar. A academia militar é a formação do nível general, do que é a academia militar, do que é a Austrália, do que é a América, do que é a Malásia, do que é a Indonésia. O que é o que é o profissionalismo militar? O que é o governo, o Estado, o que é o militar, pronto, cumprir a ordem. Seja o que é o militar, o que é o empresário, seja o que cumprir a ordem. Mas bem, o que é o que é o cidadão? O que é o cidadão? O que é o que é o presidente? O que é o que é o que é o presidente? O que é o que é o presidente? Os senhores, vocês entendem, vocês entendem o português. Eles entendem o português. Eles não são citados porque eles entendem o português. a nesta ema, a nesta cidadã, a nesta militar cumpre ordem. Mas bem, não é cidadã, não é ser humano, a Lara Moras, a lhe afuam ainda exonera. Portanto, a lhe entenda, a lhe compreende, a sua excelência, o seu ministro da Defesa, o Conselho de Ministros, a tubel explica para o público Timor-Leste. Como a lhe afuam ainda. Tamba lhe afuam ainda, refere-se à nossa personalidade até o minhão que a unha privada, a nesta cidadã, a nesta ser humano, e a raraça. A nesta neve simulidade afuam ainda, a pessoalmente. Sente triste, sente lá, Lara Moras, lá os tamba de tatmuda, a baira-nibê, baira-nibê. A posição, nê ela, a unha quintal, Não são as heranças, não são as amas, não são as avós, não são os povos, não são os povos, não são os povos. E o plano de mudança é o comando de Arrancata, é o Instituto de Defesa Nacional, e o irmão Pedro Clamar Fui, o Comodoro Pedro Clamar Fui, e o Maxime Assume fala, basta com a posição do chefe de Estado-Maior. Não são os problemas, não é normal, mas é a vida militar. O Conselho-Ministro e a quarta semana aprova o Projeto de Liberação com a exoneração na nomeação Calixto dos Santos Coliati. O Projeto de Liberação com a exoneração na nomeação apresenta-se o primeiro-ministro Tauro Matanruac no Ministro de Defesa Filmino Paixão. O Projeto de Liberação é o Governo do Seja Rucaba, o Presidente da República Francisco Guterres Luolo, o de Teto Moloque de Cid e exoneração. Enquanto o Calixto dos Santos Coliati, sim o posse o seu Presidente da República, no dar-se o Estado-Maior Forças Armadas, e agora o Renúcio-Ministro e o Flamontobro tem na Reunição do Recivalo, baseado ao Decreto do Presidente da República, número 14 de Lima para a Reunição do Recivalo, Renúcio-Ministro e o Flamontobro, Napoleão Xavier, Thomas Sarmento, Dizia Mãe. O Grupo Artemores considera a decisão do Ministério de Justiça Nian Nebe autoriza a polícia a assassinar em obra ou se fatem viola a lei de expropriação. O Grupo Artemores lamenta que o Ministério de Justiça Nian Nebe aplica despeço do Ordem de despeço administrativo ou de assassinar em obra lubo Nian Nebe, se sair livre sem fato de incerteza, não digno. O Grupo Artemores considera a decisão do Ministério de Justiça da Rússia Direção Nacional ter as propriedades totalmente viola a lei de expropriação. Também a utilidade pública Rússia é a disposição geral. No procedimento, ela cumpre o princípio de expropriação, e ela convoca o processo de negociação de Rússia. Também o Russo Presidente da República, Francisco Guterres Lualo, considera o Grupo Artemores Nian Preocupação, Nian Nebe antes, Nian Ratoona, Nian Nebe Le Buca, Solução e Nian Nebe Diak. A Tocera Bela continua, a nossa missão livre. O Ministério De Justiça, a nossa implementação do outro que produz recursos recursos para a União que consideramos a minha preocupação que abriu a solução e a dia não é uma violação de a minha direita. O que é o Parlamento Nacional que abriu a fiscalização e a implementação da lei que abriu a implementação do Ministério da Justiça não é uma discussão e abriu a solução sobre problemas para a União. O que é o Parlamento Nacional para qualquer decisão a governança não é violada no Timor-Leste. Advogado Grupo Artem Mouros, Olívio Barros Atete, não se apresenta problemas no tribunal onde processa a lei não é violada no Timor-Leste. O Sérgio, que é o cidadão do C mucho, o povo do C mucho, sempre morre na lei. Então, eu quero agradecer a todos os requisitos da Lei nº 1º de Arruca e da Lei nº 1º de Arruca e da Lei nº 1º de Arruca. Eu quero agradecer a todos os requisitos da Lei nº 1º de Arruca e da Lei nº 1º de Arruca e da Lei nº 1º de Arruca e da Lei nº 1º de Arruca. Eu quero agradecer a todos os requisitos da Lei nº 1º de Arruca e da Lei nº 1º de Arruca e da Lei nº 1º de Arruca e da Lei nº 1º de Arruca. Eu quero agradecer a todos os requisitos da Lei nº 1º de Arruca e da Lei nº 1º de Arruca e da Lei nº 1º de Arruca e da Lei nº 1º de Arruca. Eu quero agradecer a todos os requisitos da Lei nº 1º de Arruca e 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 da Lei nº 1º de Arruca. Eu quero agradecer a todos os requisitos da Lei nº 1º de Arruca e 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 da Lei n Fiquei espantado, espantado, mais espantado ainda quando pegam nas suas obras e deitam como se fosse, quer dizer, fiquei triste. Fiquei muito triste e quando soube disso, telefonei imediatamente para Dilem, falei com alguns amigos para irem ter com Arte Mouris e levarem as coisas para, eu tenho lá uma sala de leitura chanana, para levarem e guardarem lá. Fiquei muito triste na medida em que foi um ato, eu não queria usar de vandalismo, mas um ato que não prestigia a partir do setor da arte e da cultura. Fiquei muito triste na medida em que foi um ato que foi um ato que foi um ato que foi um ato que foi um ato. É cheBayou a proposta da Primeira Ministro Tôrmata Rehomando. que oferecem fatos em selo para Arte Moris que utiliza. Nós temos uma estratégia para ir para a Europa e ir para a Colmeira e ir para o Porto de Lili. Para o Porto de Lili, eles oferecem a Arte Moris um estratégico e um ativo para desenvolver atividades criativas. A proposta do primeiro-ministro, o ministro da Justiça, foi a convicção da Unida. A proposta do primeiro-ministro, o ministro da Justiça, foi a convicção da Arte Moris. Líder carismático, Karela Sanana Guzmão, higiene o discurso, vai gerar o título do Dr. Honoris Causa. A Universidade de Arte Kioto, Japão, a universidade refere à sua ajuda, Arte Moris. Sanana explica jovem que não mora em uma sociedade livre e democrática, onde eles têm o direito de ser. Sanana é a sua função de ser, para que a juventude seja o mundo tomado, não há talento, não há falta de oportunidade para explorar e desenvolver seus talentos. Tanto, Sanana aprecia e agradece que a Universidade de Arte Moris, a nossa vontade de estabelecer a parceria Ida-Timor-Leste, que possibilita jovem Timor-Leste para atingir a sua potência. O ano em Ida-ne, Karela Sanana Guzmão, se desenvolve a parceria Ida-Timor-Leste de Arte Moris, que é a sua cooperação e serviço de Kioto University of the Arts. O objetivo do serviço é criar uma civilização de desenvolvimento de cultura e artística e filosofia Ida, baseado em domínio e natureza do ser humano. Também, a bela continua a responder com o ódio, mas a responder com o conhecimento do Arte Hanesan Mahatma Gandhi-HTT, Arte Hussi Moris Makalo Morisne, Hanesan Serviço Arte Ida. Alameda dos Santos, Justine Anonano, ZMN. Caso o ex-padre Richard Dashbach, defesa Rússi Tribunal, absolve total arugido Rússi Proceso Sira. O Tribunal Distrital do Aikusi decidiu na data leitura acordam para caso pedofilia e o mamão topo onis, que desconfiança com o comédio do ex-padre Richard Dashbach e o ex-padre Richard Dashbach e a todos o ex-padre dezembro. Advogado privado Miguel Acácio Faria, baseado em via telefônica, terça informa caso o ex-padre de município do tribunal, o Ministerio Público do Tribunal, a condenar arugido hopena prisão mínimo. Mas, a parte defesa, o ex-padre do ex-padre norte-americano, o crime será que o Ministério Público acusa. Também a defesa declaração testemunha em maioria indireta. Parte vítima, a moto Xanoura Sintolo, mas que a defesa declarou a declaração contra Arguido. Também a defesa considera a presença o elemento crime ou de condena Arguido. E a alegação é que o Ministério Público alega para o Tribunal, que é o Tribunal, o ato de condena Arguido, pena mínimo de 18 anos, pena de prisão. Então, a defesa de entendimento, a alegação do Ministério Público alega para o Ministério Público concluir que ataca o fato de que durante a produção de provas do Tribunal, o fato de que o Tribunal considera que ataca o fato de que a maioria testemunha em Rússia e o Ministério Público alega para o Ministério Público alega para o Ministério Público alega para testemunha em Rússia, mas que testemunha em Rússia é indireta. E na declaração, não é que você é vítima, não? É 13 pessoas. Não é que há 8 pessoas que estão em declaração contra Arguido e 5 pessoas em declaração a favor do Arguido. Não é vítima. Não é vítima. Sim, eu sou parte de Fezanyã e já estou na hora do que a reprodução de provas do Tribunal, e fiz testemunha em Rússia, não é vítima testemunha em Rússia, não é vítima testemunha em Rússia. Não é vítima testemunha em Rússia e a Rússia, não é vítima testemunha em Rússia. durante desde o tempo e até agora. Hoje a declaração seria que a defesa conclui que a prova seria que o Ministério Público remete a metrisa a condena a Arquidu, a prensa e o elemento era que a condena a Arquidu e a processos de aliança. Hoje a defesa solicita o tribunal e a defesa de alegação de que o tribunal atrasou a Arquidu, hoje o processo se refere. Ex-sacerdote das BAT, Ministério Público, acuja o crime e abuso sexual a soro menor sanoresinhat, pornografia infantil ida, no violência doméstica, nebe, desconfia, argüido, comete durante Tinambarac e o mamá hontoponis, oi, cuciambeno. O processo não registra o número no 0000 rua rua barra sanoresinhat.pjgcc no processo não preside o juiz coletivo Hugo da Cruz Pui, Iudi Pamuncas, no Evangelino Belo, no Ministério Público, representa-se o procurador Matias Soares, no Ambrósio Rangel. Defesa nebefo assistência legal barra arguido macaneçã, advogado privado Miguel Acácio Faria, João Dunn, Pedro Aparicio, Eusebio Soares, no defensor público Marcelino Márquez Coró, Almeida dos Santos, Ezequiel Mn. Presidente da República reconhece veterano balum hadaprojeto ou de impede povo nem a necessidade. Presidente da República, Francisco Guterres Lolo, o su veterano Sira, a tua mutu Código de desenvolvimento do povo, leu-leu, e a área rural. Se o Estado reconhece e redone veterano balum hadaprojeto. Também o sube emahoto a tua labela generaliza veterano balum e a atitude refere tamalhós veterano rotu hadaprojeto. Agora é importante a uau-leu é? programs dos un dos que vêm a lei sobrou. que são os dois que precisam, porque são todas as pessoas, que são os dois doentes. Então, que saíram, não sei que caso é de, caso é de que é o que não há, não se nera realizar o veterano. O veterano todo está na empresa. Mas aqui já existe o caso. Que o veterano seja colocado em uma área de trabalha. Ela também quer dizer que nós podemos. Nós temos algumas questões de trabalho. A gente já fez isso no projeto, mas a gente não fez isso. A gente já fez isso no projeto. Mas a gente não fez isso, mas a gente já fez isso no projeto. E a gente fez isso. Só lembra-se de uma... uma outra, uma outra, uma outra, uma outra. Então, a gente pode fazer o projeto de iletricidade, mas não tem mais de preço. Então, a gente pode fazer o projeto de iletricidade. Agora, a gente fala que a gente não tem 300 metros, Não é? Pois é, ele era uma, eu não que era mulher no trava. Ela sempre teve a ver a fila da fila. Agora, para dentro da fila da fila, ela nunca era um lado. Ela não se mandou para ela e não ia ter enviado. Mas ela era um lado. Mas ela era um lado. Ela era um lado. Ela era o lado da fila de casa. Ela era uma das pessoas a qual. Ela havia um Menguidado por um PATRENDA do mundo em 08. Sim, ele leva de um grupo com muito penas e não, então era um problema. O nome da mulher, como o veterano dizem que o homem é um property. Quando o homem morreu, ela morreu em todos os dias. Eu preciso ver uma foto. Quando é? Quando é? Quando é? Quando tem aquele remédio, ele vai bem. Quando é? Quando é? Quando é? Quando é? Quando é? Quando é? Antes, o Ministro da Associação de Libertação Nacional, Júlio Sarmento, me chamou a Ligateten, o Sucu Lima e o município de Enaru, se deu acesso à eletricidade e o veterano em cada um projeito. O Sucu Balurres e o município de Manufaimós se deu acesso à eletricidade e o governo se deu calo tendência ao projeito referente. Nós não damos que os veteranos já não... Os rusos não recomendam que os veteranos tira fogo olhado porque estão matando. Os rusos não precisam de projeito. Pois há o domicípio de 있습니다, pois há o domicípio de principais, pois há o domicípio de disponibilidade, que é o e dos seus anusativos. Os rusos favoritos. O nosso rusos não adoram porque os rusos estão matando, ou que os rusos não vão aceitar, porque eles vão aceitar o governo. Os rusos do Ministério da Associação de Libertação Nacional estão aí preso de veterano ativo que existe em território de Manaus O ministério refere-se a para o subsídio do bom veterano chamado Rihon Rua Valor Resimvalo e desconfie a falsificação de documentos. Almeida dos Santos, bem-vindos, Jiménez e G.M.N. Diretora de Serviços de Saúde, município Dili, reconhece a eletricidade de Mate e Centro Saúde Comoro, Tambalaias, Derador. Agostinha Seguro Aduhatete, minha parte reconhece Centro Saúde Tolu, Anestã Comoro, Bairro Formosa, Nobecora, Máclaias, Derador, Atua Apoio Pessoal Saúde Cira no Serviço Añira Eletricidade Mate e Lacan. Agostinha explica a proposta nebe Centro Saúde Cira Hatou, Hahuquedas e Atinan Rihon Rua Sanolores de Nualu, Tau Onaya Plano refere-se para o orçamento geral do Estado que Atinan, mas dependemos do orçamento. Eu reconhece que o orçamento se submete a uma mãe, Hahuquedas e Atinan Rihon Rua Sanolores de Nualu, o orçamento de Atinan foi a totalidade. desde 2018, Hahuquedas e Atinan Rihon Rua Sanolores de Nualu, Tau Plano ainda não é o orçamento geral do Estado que Atinan Rihon Rua Sanolores de Nualu, Tau Plano, mas dependemos do orçamento disponível do Estado que Atinan Rihon Rua Sanolores de Nualu, Hahuquedas e Atinan Rua Sanolores de Nualu, mas dependemos do orçamento. E o orçamento de Atinan Rua Sanolores de Nualu, Mas, pelo menos, os geradores têm a capacidade de atender no momento da região central. Isso facilita o atendimento da região. O meu selo é que nós utilizamos o custo operacional, mas, pelo menos, os geradores têm a capacidade de atender no momento da região central. E, ao longo do ano, recentemente, o centro de saúde com moro mate dificulta o serviço pessoal de saúde para atender o paciente na sala de emergência. O diretor do Serviço de Saúde, o município de Dili, declara que o fato impróprio para atender o tratamento de malnutrição. Agostinha Segurado Atetem, mas que na clínica específica para o tratamento de malnutrição sofre malnutrição na clínica do PT, mas é parceiro do Serviço de Saúde do município de Dili. Ainda não é honesta que o fato impróprio para atender o tratamento de malnutrição. Mas a clínica de privada não é parceiro do Serviço de Saúde do município de Dili. Por exemplo, a clínica privada não é parceiro do Serviço de Saúde 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 do Serviço de Saúde. Após a questão do dia, precisa de tecnologia do serviço de Saúde do Serviço de Saúde do Serviço de Saúde, mas tambémlass a clínica privada para atender o tratamento. Estes pesquisam com o Ministério do Saúde do Imper chamado Atletário do Serviço de Saúde 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 do按ları da curso de 5 mil regặerne do SEĞD, e dos Srs 3 milmis. A gente de Polícia Trânsito, Baco Motorista, Microleta 01, Tâmbar contra a Lei Rezime Tabaco, o Anhira conduz pela carreta. Caso não aconteça, é sexta-feira, mais ou menos estou com o Aloliu e a área Mercado Lama. Acontecimento, né? Tâmbar motorista, Microleta 01, fuma cigarro ou de conduz careta. Hoje, a gente de Polícia Trânsito, Sira, Nébe, Macalau, é o serviço, Há bem-se com o motorista, Rúdi Kulia, mas o motorista tenta ser o agente de Polícia, Húmaneira, Nébe, lá aceita, não raneja a gente de Polícia em Lima, E a carreta, Néodamatan, Nébe, resulta bobo. Relaciona a questão, né? Comandante de Trânsito, município Dili, Defende a gente de Polícia em atuação, e a terreno, Tamba situação em reterreno, obriga a Dune Polícia a usar a força, Rúdi, atua. Vídeos, Sira, Nébe, pra virar, TV, Sia, Cúmnia, Dine Lê, Cáta, Bata, Néb, a contesta, a contesta, a contesta, Rúdi, Merece, Rúdi, a tu membro, Sira, usa força, usa Rúdi, Necesita, usa força, usa. Mãe, vê, a tu te a te a te a te a te a te a peculi, Cáritu usa força, né? Cúmni de Açadis, páscunni de Açadis, páscunni de Açadis, páscunni de Direito, Atua, que é a tu diante, Porque aquele lado que tinha que dizer, não tinha dado, só tinha ato, não tinha dado, não tinha dado, não tinha dado. Mas ele quer que o dia não tenha dado, só tinha o candidato contra a ONU e tinha o Código Penal Timor-Leste e o art. 243, não mais o de 244. O de 243 foi que ele foi com uma obstrução da autoridade pública. O que foi com a autoridade pública? E a folha 244 pode levar a desobediência. Cidadão viola a lei e a autoridade de segurança acerra, mas obedece. Quer dizer que é desobediência. Então, não há actos contra a lei artigo rural. Está pregando o artigo rural. Então, ainda não, a turrepeto vai ter publicidade. A gente não vê, interpreta, você não tem a cara. Você não tem a cara, mas a gente não vê. A gente não vê, mas não vê. A gente não vê, mas a gente não vê. A gente não vê, mas a gente não vê. A gente não vê, mas a gente não vê. A gente não vê. A gente não vê. Acontecemente, o NEBE envolve as entes de polícia, o trânsito do município de Liné, consegue sair viral e ir à rede social, a moço crítica, macaz, o público, a sua atuação polícia. Enquanto o motorista, a carreta microleta 01, o NEBE envolve o acontecimento da ONU e a sala de detenção polícia, onde cumpre a hora de retornar em rua, o Moloch submete para o Ministério Público. Justiniano Nano, Zyemen. Vice-Ministro do Interior, Rússia Comunidade, atualmente gravação de vídeo, o Benhiraheta, membro Polícia Balun, faz foguetes. António Armindo Hateten, que é membro do PNTL, que garantia segurança para o povo e a raiva do indeném. O Serviço respeita a lei, na ordem, que comete atividade de negócio ilegal, que são foguetes. Também, membro do Governo, que é a comunidade, que recebe a gravação de vídeo, e que é membro responsável pelo ato. Em como sejam em fadal, que é o, que sejam em fadal, eles examam e tudo bem, que são as fadal, que fazem fadal, eles estão em fadal. Os membros de polícia e eles testem, nós estávamos colocar o fatso de lei, que eles producam os fatores de ministro de segurança do sistema do sistema do sistema do sistema do sistema. Depois de dominar, os prestar após o senhoras de ministro, que precisar do sistema 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 do sistema. E é uma forma que é o que o que continua na fronteira e continua segura. Então, é o que está ilegal. Não está ilegal. É só isso, mas é o que está a segurança do governo de Timor-Leste. Mas é o que estamos fazendo. Quando eu estou fazendo isso, eu vou fazer foto para os membros. Eu vou fazer a nossa atividade para nós. e não é serviço nenhum. Por favor, deixem fotos, deixem vídeos para aqui para não ter uma entrega para mim. E eu me segurei, me segurei, e nem vou atender para que seja melhor. Para todos nós, eu quero falar ao meu membro da NEMUCA, e a gente não vai atender para que seja melhor. Antes de nós, o comandante-geral PNT e o comissário Faustino da Costa até tem oná, se ela tolera membro da NEMUCA com atividade de negócio ilegal. Na plana severa, Juvial da Costa, ZMN. E depois de ir acompanhando a gente tem uma informação importante com o sistema na NEMUCA. A muito com a equipe do serviço para a produção do programa NEMUCA. Deseja bom domingo para a gente. Adeus.